Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente fazer resenha comparativa de dois iluminadores que vocês sugeriram aí nos comentários. Eu adorei a ideia, não sei como eu não tinha pensado nisso antes. E de quem se trata? Se trata iluminador Natália Capelo 04, aquele rose gold divino com Florenza, rose glow. Olha, e olha olhando aqui, olha olhando aqui é ótimo, né? Eles são realmente muito parecidos. Tá, pra não favorecer ninguém, eu vou usar um pincel só, porque eu não tenho dois da Real Techniques, tá? Mas a cada vez que eu usar, eu vou tirar na mão assim, sabe? E eu só não vou higienizar, porque senão vai acabar alterando a textura, tá? Vamos começar pelo da Florenza, então? Vambora. Ó, cá está. Vou pegar daqui aqui de dentro, ó, por nenhum motivo mesmo. A minha pele não está selada, tá? E, vamos lá, eu não tenho nada, tá? Eu não passei nenhum tipo de qualquer coisa que pudesse me favorecer, ver o rolê. Olha que belíssimo que ele é. Ó. Lindo, né? Assim, pega mais. Sem nada embaixo, não achei que ele brilha horrores, não. Ó. Né? Mas que ele é bonito, ele é. Vou tirar aqui o excesso agora. O excesso não, vou tirar mesmo. O máximo que eu conseguir, vou vir aqui na bordinha dele, só pra dar um xablau. E, de novo. Certo? Agora, ele tá coçando, pera. Se eu tacar o dedo aqui, ia arrasar uma caca. Pronto. E agora, eu vou pegar o da Natália Capelo, a cor 04, como eu disse já. E, ó, vamos passar da other side. Nossa senhora. Esse misericórdia. Vamos lá? Vou pegar um pouco, vou começar. Não vou pegar já de muito, porque senão, depois dá diferença, ó. Vou pôr aqui no nariz, depois eu passo o da... Assim. Vamos lá. O fundo dos dois é muito parecido, tá? É um rosa muito... Ó, tá vendo? O fundo deles é bem parecido. O da Natália Capelo, eu acho que brilha mais. Ó. Tá vendo? Ele brilha mais, ele é mais fininho, e ele tem um brilho diferente, assim. Ele tem... Ó, tá vendo? Ele tem um brilho meio... Sabe? Eu não sei explicar. Meio que como... Quase como se fosse espelhado, assim. Muito diferente o brilho dele pro brilho do da Florenza. Agora, ambos, tenho que dizer, ambos são lindos. Deixa eu só colocar ele pra dentro aqui, porque eu tô, ok, incomodadíssima, que vai cair todo o meu produto pra fora. Jesus, espera. Ô, Nat, vamos dar uma melhorada nessa embalagem, amiga. Bem ruim. Fica tudo pra fora, tá vendo? Fica tudo babado. Não gostei da embalagem, não. É convencional, mas a tampa podia ser um pouquinho mais fundo, eu acho, sabe? Tem um pouquinho mais. Como eu passei duas camadas no outro, eu vou passar duas nesse daqui também. Ó, tá vendo? Ele brilha diferente. Ele é mais fininho também. E o fundinho rosa dele... Não, acho que em termos de cor, eles são muito iguais. Vou fazer um swatch aqui no meu dedo mesmo. Deixa eu só tirar o... O meu dedo. No dorso da minha mão. Vou fazer um swatch, ó. Acho que o da Nat brilha um pouco mais mesmo. Vou pegar com o dedo indicador o da Nat. E vou pôr aqui. Vou fazer duas camadas, tá? Dos dois. Pra gente conseguir ver bem essa questão aí da direcência. E daí... Ah, Jesus, pera. Cristo. Oh, acho que tá torto. Gente, essa embalagem do da Natália é triste, gente. É triste. Ó o tanto de produto que perde, fora que fica tudo brilhando. Terrível. Tá. Agora eu vou pegar o da Florenza. Vou pegar aqui com o meu dedo. Qual o dedo, né? Peguei com o indicador, né? Então, vou pegar com o dedo médio. E vou fazer do lado. Ó, o da Nat tem mais brilho mesmo. O da Florenza, os brilhos são maiores, assim. Eu consigo ver aqui claramente. Vou mostrar pra vocês. O da Florenza parece ser um tomzinho um pouquinho mais claro. Do que o da Natália. Na minha mão, curioso. Na minha mão, o da Florenza parece brilhar mais. Ó. Peraí, deixa eu me entender, tá? Esse aqui é o Florenza. E esse aqui é o da Natália. Ó. Tá vendo? Ele parece, na mão, no dorso da mão, ele parece brilhar mais. O da Nat parece ser um pouquinho mais pro coral, ó. Tá vendo? E o da Florenza tem brilhos maiores. Vou abaixar um pouco a luz. Peraí, vamos ver. Ó. Acho que assim você... Ó, tá vendo? O da Florenza é um pouco mais rosa mesmo. O da Nat é um pouco mais coral. E, ó, as partículas de brilho do da Florenza dá pra ver bem, né? A diferença. Ó. Tá vendo? Que eu acho que na hora que passa na mão, é o que faz parecer que ele brilha mais. Mas no rosto, ó. Natália. Ó. E Florenza. Eu achei que o da Nat brilha mais mesmo. Né? Então, vamos fazer o seguinte? Eu vou terminar a minha maquiagem. Vou terminar tudo. E daí eu volto aqui pra gente fazer aquele acompanhamento da durabilidade deles no rosto por horas, assim. Tipo, eu vou ficar com ele muitas e muitas horas. Aí até a hora de eu dormir praticamente. E aí eu vou mostrando pra vocês os updates, tá? Então, quando eu tiver com a maquiagem toda pronta, eu volto aqui pra gente ver isso aqui, ó. Mais uma vez. Só pra vocês verem o brilho dos dois. E a diferença de fundo, né? E é isso aí. Vambora. Daqui a pouco eu venho, então, pra gente fazer esses updates. Ah, e também porque eu vou varrer a pele e tudo isso, a gente já fala também de eu polir a pele e ver qual que fica mais. Enfim, né? Lindíssimos. Lindíssimos. Qualquer coisa a gente reaplica também. Então, peraí que eu já vejo. Muito bem. Excesso tirado? Excesso tirado, não. Na verdade, eu poli a pele dos dois lados. E vamos ver como que eles ficaram nos iluminadores? Eu achei que o da Nath ficou um pouquinho mais, mas assim, eu achei que eles saíram bastante, tá? Bem mesmo. Até agora, acho que eu vou reaplicar com os dedos, né? Pra gente ter parâmetros diferentes, né? Então, eu vou vir com o da Florenza aqui de novo. Sempre eu começo por ele, não sei por quê. Eu vou pegar com o meu dedo anelar, o iluminador, e vou começar a colocar aqui, ó. Ó. Só pra dar um tchanzinho, assim, sabe? Ó. Lembrando que ele tem partículas de brilho maiores, quase como se fosse de glitter, assim, tá? Então, ele é delicado, ele não é aquele brilho, assim, as partículas são minúsculas, mas tem, tá? Pra quem não gosta, eu quero deixar isso bem claro, porque se você realmente não gosta de partícula de brilho, eu acho que você não vai gostar dele, tá? E aí, o da Natália, que é sempre uma tristeza na hora de abrir, sempre faz uma confusão. Eu vou vir com o mesmo dedo anelar, ó, pode reparar que ele tá limpo. E vou catar um titinho dele também. Ó. E vou pôr aqui. Quero pegar mais um pouquinho, porque eu acho que eu peguei muito pouco dele. Ó. Agora sim. Peguei uma quantidade parecida, pelo menos. Ó. Passar o restinho dele no nariz. E é isso aí. Vamos fazer aqueles acompanhamentos de horas? Não vou passar bruma, nada, tá? Vai ser só eles na raça mesmo. E aí, ao longo das horas aí que eu for ficando maquiada, eu volto aqui pra gente ver como eles estão, tá? Aí eu vou... Ah, não. E a hora que eu terminar de me maquiar também, eu volto aqui pra gente ver o que se saiu, se não saiu. Porque daí vai dar um tempo pra ele assentar um pouco mais na pele, né? E isso faz bastante diferença, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu volto pra gente ver isso aí. Certo? Até já. Muito bem. Muito bem. De volta, então, com tudo finalizado. Agora, pra gente falar, então, dos iluminadores, né? Ó. Florenza e Natália Capello, tá? Agora, assim, que eles deram uma sentada e tal, eu achei que eles estão bem parecidos. A única diferença que eu vejo realmente é que o brilho da Natália Capello, ele é mais difuso, sabe? Do que o da Florenza. E o da Florenza tem aquelas partículas de brilho que eu falei pra vocês. Que são... Não é bem glitter, mas dá pra dizer como se fosse assim. Não consigo pensar em nenhuma outra referência, vamos falar assim, né? Mas é bem pouco, tá? Natália Capello, cor 4, tá? E Florenza, o Rose Glow, certo? E agora, então, são 2h21, né? E aí, depois do meu café, lá pelas 6h e pouquinho, 7h talvez, eu volto aqui pra gente ver como eles estão, se eles saíram. Enfim, eu volto aqui pra gente fazer aquele acompanhamento maroto que a gente gosta. Certo? Então, já vem. Muito que bem. Segundo, não, primeiro update, né? Agora são 5h33, então, fez 3 horas. Eu tava pronta, acho que era 2h, né? 14h e pouquinho. E vamos, então, falar dos iluminadores. Vamos ver. Ó. Sim, nossa, claramente aqui pra mim, ó, o da Nat não só brilha mais, como tá mais vivo assim, ó. E eu não passei bruma, tá? Esse lado aqui é o da Nat. E esse lado aqui é o da Florenza, tá? Ó, eu vou aproximar bem pra vocês verem. Ó. Em termos de brilho, tá vendo? O Nat e ó, o Florenza. Mesma luz, tal. Então, assim, pra mim tá claro aqui que o da Nat tem mais... A cor fica mais tempo, né? O fundinho de cor. E o brilho segue mais bonito e mais intenso, tá? Aí vai depender um pouco do seu gosto, pessoal. E lembrando que o da Florenza, acho que dá pra ver, né? As partículas de brilho aí. Acho que dá. Ó, o da Nat. E o da Florenza. Certo? Então, aí agora, eu vou jantar mais tarde. Provavelmente umas uns 7, 8. Eu vou jantar. Aí vai ter mais um update. Depois vai ter mais um update antes de eu dormir. Daí eu volto aqui pra gente ver como eles ficaram ao longo de todo esse tempo. Fechou? Então, até daqui a pouquinho. Muito bem. Não sei o que acontece com a minha garganta hoje, mas enfim. Agora são... Vamos ver. 8h46. Ou seja, faz 6 horas, né? E meia, no caso, que eu estou maquiada. E que eu estou com esses iluminadores e panos. E desculpa estar esquisita assim, mas eu não sei. Eu estou querendo ficar com o braço apoiado. E vamos olhar como é que está? Deixa eu pegar meu espelítio. Ó. Eu acho que segue igual, tá? Não senti que os... Nenhum dos dois, na verdade. Não senti que eles perderam a intensidade do que estava da última vez, né? O da Natália continua mais intenso, ó. Do que o da Florenza. Acho que está claro, mas o da Florenza também está muito lindo. As partículas de brilho do da Florenza, aquelas maiores, estão diminuindo. Sinto que elas estão deixando e saindo conforme as horas passam. E o da Natália se mantém perfeito, tá? Perfeito mesmo, assim. Tipo, nenhuma alteração não perdeu a intensidade da cor de fundo. Nem do brilho, nem nada, tá? Então, agora eu devo voltar daqui a umas duas horas, mais ou menos, para fazer o update final. E aí eu mostro para vocês como é que tudo ficou na minha face, certo? Então, até já, já. Pois, muito bem. So many hours se passaram, não é mesmo? Agora, inclusive, são 11h38, tá? Vamos ver, então, como é que estão os e luz na nossa fuça. Seguinte, passaram-se 11h, né? Quase 12h, daqui a pouco faz 24h. Vou fazer 24h. É 24h no sentido de ser meia-noite, né? E realmente vai fazer. Ai, não, o que acontece é o que eu estou fazendo, gente? Pera aí. De 14h para 23h está certo, 9h. Enfim, whatever. Eu estou meio atrapalhada das 10h, quer dizer, hoje, sempre, né? Mas hoje parece que está mais. Vamos ver como é que ficaram aqui os brilhos, então? Ó, Natália Capelo. Assim, eu não encostei em nada, tá? É bem importante falar que eu não estou me sentindo maquiada, eu não estou sentindo o peso da maquiagem no meu rosto, mas eu não deitei em ninguém. Eu não deitei em nada, não deitei no travesseiro, não fiz nada, não encostei. Então, foi só como eles ficam na minha pele mesmo, tá? E a minha pele tende a segurar muito bem a maquiagem, com a graça do Senhor Deus, amém? Mas ela tende realmente a segurar muito bem a maquiagem. Então, não sei se nesse sentido ela é muito referência, tá? Mas, com base no que eu vejo aqui e nos meus resultados, que é a única coisa que eu posso falar, o da Natália Capelo segue do mesmo jeito, tá? Tanto em termos de fundo e de brilho, ó, até aproximar bem. Estou vendo de fundo, de cor e de brilho, ele está exatamente igual às horas anteriores, né? E o da Florenza também, tá? Não achei que ele perdeu mais cor do que ele já tinha perdido. Ele perdeu, ele manteve, né? Digamos assim. Mas eu sigo achando que o da Natália Capelo brilha ainda mais. Naturalmente, com tudo isso, eu prefiro o da Natália Capelo. E por quê? Porque eu gosto mais do fundo coral, tá? Do que do fundo rosa, que é o Rosé Glow, ele é mais rosa do que coral. Então, eu já gosto mais do da Natália Capelo por ele ser mais coral. E porque ele brilha mais, tá? Ele realmente brilha mais na pele. E eu senti que dura mais o efeito que eu mais gosto dele, assim. Isso porque, assim, lembrando que eu passei ele com a pele molhada, né? Sem estar com a base selada e tal. Mas eu não passei com o Nati Jelly, por exemplo, por baixo. Eu não passei um iluminador embaixo que ajudasse ele a manter a fixação. Ele mantém essa fixação nessa intensidade, pela qualidade mesmo do produto, tá? Isso pra ambos, né? No caso. Então, enfim, eu gostei muito disso. Isso de estuposto vai depender muito do que você procura num iluminador, tá? Ele, com o iluminador da Natal, os dois, na verdade, eles brilham bastante. Se você passar um gel por baixo, um iluminador de gel por baixo. Ou, se você espirrar bruma e vir com ele por cima, ele também vai brilhar bastante, tá? Nos dois casos. Mas eu gosto mais do fundo de cor do da Natália Capelo. E gosto mais do efeito que dá o dela, tá? Embora o da Florença tenha partículas de brilho que muito me agradam. Porque eu gosto de iluminadores glitterinados. Eu gosto do glitter. Então, tem esse fator que o da Florença, no caso, ganha. Mas, ainda assim, eu prefiro o da Natália. Eu gosto desse brilho mais difuso, tá vendo? Desse estourinho, assim, que ele dá. Então, entre os dois, eu, particularmente, dentro dos meus gostos e daquilo que eu busco no iluminador com esta proposta, tá? Opto pelo da Natália Capelo. Mas aí, vocês têm todo o material aí de alguns bons e longos minutos, eu passando o iluminador e tudo mais. Que dá pra vocês tirarem a conclusão de vocês e pra vocês escolherem qual deles faz mais sentido pra vocês, né? Naturalmente, o da Florença é muito mais barato do que o da Natália Capelo. Bem mais barato mesmo. Mas, ainda assim, eu prefiro o da Natália Capelo, tá? E é isso. Eu espero muito que tenha ajudado vocês de alguma maneira. Não deixa de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever por aqui. Me segue lá no Insta, sou de Makeup com dois asos por lá também, tá bom? E é isso. Um grande beijo, até o próximo vídeo e au revoir. Fui, tchau.